Exterior, de máquina compiladora, mesmo sistema com massa, chaves. Exterior, de máquina compiladora. 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 E aí Eu vou estar com a Amadeira a 3 ou 4 semanas Antemano E depois eu tenho que o papel da Liga Eu vou ficar nao aqui, Antônio A Mendes, o jogo, para o Rio de 4 anos Eu não sei o que, Antônio Eu não sei o que, Antônio O país de Tins de Lado é o que mais grande Os bengos são muito flames Boa proteção Boa insula impermeável. Obrigado. Boas horas.